É toque, grau e corte, é toque, grau e corte 10 de falqueiro e de meiota, é os meninos do corte É toque, grau e corte, é toque... Aí ó, eita cara aí Aí E pra você que está pensando em fazer um peão Pegue seu bombojá e sua toca Porque faz 10 graus em São Paulo Um carro, um carro, um carro De construção E com motoqueiros que não respeitam a sinalização Passaram em cima da ponte Só empurrando a motocicleta Mas muitos É, mas a minha moto não é a mesma da placa, né? Aquela ali não é esse mesmo modelo Onde é que ele parou? Tira mesmo Peraí, olha onde é que ele parou Ele é batendo e parei em cima do carro Tirei mortal tripe Tirei mortal tripe Tirei mortal tripe Cara, mãe, que não foi mortal O amor do chateu Fala que não foi mortal Se eu dei aqui Diretamente da vacina Tem um carro que está passando aqui na sua rua É pra dar pra dar O pior lugar que a questão é foi a venida. Eita porra viada, ajuda ele caralho, ajuda ele caralho, ajuda ele caralho, cê é louco é? O homem é aria, eu não tô nem aí. Tem demência? Vai me matar. Tá me tirando? Meu Deus do céu, Berg. Aqui tem coragem. Vai dar não. O quê? Não acredito. O que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra? Hora do show, porra! Bora! Fica na Portugal, hein? Fuga. Fala, esse cara grudou, hein? Olha ali, olha ali o policial ali, olha, olha. Ah não, esse aí vou, esse aí vou pegar. É polícia? Ô mano, eu pensei que era meu amigo, caralho, foi mal, caralho. Eu pensei que era meu amigo, caralho, foi mal, mano. Foi mal, desculpa aí. Peguei um. Metiu o louco no brother. Cê viu, peguei ele e ainda metiu. Hoje tá cheio aqui de policia. Ontem tive tanta sorte A malvada da morte A malvada da morte Se tu é doido, meu irmão, tu vai ficar aí, cara aí. Meu Deus, ele passei. Eu pensei que ela tinha sido desligada. Pô, ninguém deu não, viu? Tchau, 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 tchau.